Nós vamos discutir hoje o tema candente dos determinantes sociais da saúde, começando por discutir sua definição. E as diversas definições de determinantes sociais da saúde expressam com maior ou menor nível de detalhes o conceito atualmente bastante aceito de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos de população estão relacionadas com sua situação de saúde. A Conferência de Alma-Ata, no final dos anos 70, que aliás completa este ano 40 anos, e as atividades inspiradas no lema Saúde para Todos no ano 2000, colocam em destaque o tema dos determinantes sociais da saúde. Na década de 80, o predomínio do enfoque da saúde como um bem privado desloca o pêndulo para uma concepção de saúde centrada na assistência médica individual, a qual, na década seguinte, com o debate sobre as metas do milênio, novamente dá lugar a uma ênfase nos determinantes sociais, que se afirma com a criação da Comissão sobre os determinantes sociais da saúde da Organização Mundial da Saúde, em 2005. A comissão adota como definição de determinantes sociais da saúde as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. No ano seguinte, em 2006, cria-se a Comissão Nacional do Brasil sobre os determinantes sociais da saúde, que eu tive o privilégio de ser o coordenador. Para qual os determinantes sociais da saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, sociais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Dahlgren e Whitehead desenvolveram, nos anos 70, um esquema explicativo sobre os determinantes sociais da saúde, utilizando a figura que vemos projetada ao fundo. O modelo de Dahlgren e Whitehead inclui os determinantes sociais dispostos em diferentes camadas, desde uma camada mais próxima dos determinantes individuais até uma camada distal, onde se situam os chamados macrodeterminantes. Apesar da facilidade da visualização gráfica dos determinantes sociais e sua distribuição em camadas, no esquema de Dahlgren e Whitehead, o modelo não pretende explicar com detalhes as relações e mediações entre esses diversos níveis e a agenda das inequidades. Os indivíduos estão na base do modelo, com suas características individuais de idade, sexo e fatores genéticos que, evidentemente, exercem influência sobre seu potencial e suas condições de saúde. Na camada imediatamente externa, a dos indivíduos, aparecem o comportamento e os estilos de vida individuais. Essa camada está situada no limiar entre os fatores individuais e os determinantes sociais da saúde, já que os comportamentos, muitas vezes entendidos apenas como responsabilidade individual, na verdade, são dependentes de opções feitas pelo livre-arbítrio das pessoas. E não é assim. Há exemplo da dieta, da atividade física ou do hábito de fumar, porque, na realidade, eles também podem ser considerados parte dos determinantes sociais da saúde, já que essas opções não são escolhas exclusivamente individuais, mas estão fortemente condicionadas por determinantes sociais, como informações, propaganda, pressão dos pares de amigos, de conhecidos, possibilidade de acesso a alimentos saudáveis e espaço de lazer e atividades físicas, entre outros. Já a camada seguinte destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, cuja maior ou menor riqueza expressa o nível de coesão social, ou seja, as relações de solidariedade e confiança entre pessoas e grupos, que é de fundamental importância para a saúde da sociedade como um todo. Países ou comunidades com frágeis laços de coesão social, ocasionados pelas iniquidades de renda como fator inicial, são os que menos investem em capital humano e em redes de apoio social, que são fundamentais para a promoção e a proteção da saúde individual e coletiva. Estudos mostram que não são as sociedades mais ricas as que possuem melhores níveis de saúde, mas sim as que são mais igualitárias e com alta coesão social. No próximo nível estão representados os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho. Disponibilidade de alimentos, acesso a ambientes e serviços essenciais, como saúde e educação, indicando que as pessoas em desvantagem social correm um risco diferenciado, criado por piores condições habitacionais, exposições a condições mais perigosas ou estressantes de trabalho e acesso menor aos serviços sociais e de saúde. Os processos de desregulamentação do trabalho e desproteção ao trabalhador que deles decorre é um dos determinantes que se localizam nesse nível e que estamos vivendo intensamente nesse momento no país. A crise habitacional, incluindo o saneamento básico, com água, esgoto e lixo em condições de oferta extremamente desiguais no país, são determinantes importantes às desigualdades em saúde, que também estamos encontrando nesse momento na nossa sociedade. Finalmente, no último nível, no mais externo, estão situados os macro determinantes sociais da saúde relacionados às condições econômicas, políticas, culturais e ambientais mais amplas da sociedade e que possuem grande influência sobre as demais camadas. Um exemplo recente verificou-se no Brasil, onde um processo de ajuste fiscal que gerou níveis sem precedentes de desemprego e reduziu orçamentos para programas sociais essenciais, como o Bolsa Família e o Saúde da Família, já demonstra seus efeitos deletérios com a tendência de aumento da mortalidade infantil nos últimos dois anos. Todas as sociedades que melhoraram seus indicadores de saúde o fizeram por melhorar. Além dos seus sistemas de saúde com acesso universal, equidade e qualidade, também melhoraram os determinantes da saúde que mencionamos até aqui. Para finalizar, quero afirmar que no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, o ODS-3, assegurar saúde e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, só será alcançado se também alcançarmos as metas dos demais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são efetivamente determinantes sociais da saúde. Cuidar da saúde é obrigação dos indivíduos, mas pela vertente dos determinantes sociais da saúde, também é obrigação do Estado, segundo a Constituição Federal do Brasil, por meio de políticas sociais, econômicas e ambientais que favoreçam o alcance potencial da situação de saúde de cada indivíduo e de toda a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto